Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. No vídeo de hoje nós iremos falar de como você pegar os sets, as roupas secretas do Link, que antes no Breath of the Wild elas só eram desbloqueadas via Amiibo. Agora todas as roupinhas de Amiibo, roupas clássicas de outros jogos do Zelda, estão disponíveis aqui para você pegar. Todas elas estão escondidas ou atrás de algum tipo de puzzle no mapa. Então, antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal e participe aí se você quiser concorrer para ganhar um Play 5, beleza? O meu link está aí na descrição e vamos nessa! Uma dica que eu vou dar antes de mais nada é você entrar ali no menu, você tirar foto de algum baú e quando você fizer a questzinha lá que você pode colocar baús no seu radar, o jogo começa, o radar começa a apitar quando você estiver perto de um baú. Isso pode ser útil para você achar mais fácil, eu vou mostrar a localização, claro, mas com o radarzinho apitando você vai encontrar o baú bem mais fácil do que só ficar vidrado na localização do mapa. Começando com o Hero Set, o set do herói aí, que é ali do Zelda clássico, os primeiros Zeldas, que a gente pode pegar agora. O Elmo fica nas profundezas, a grande maioria dos sets ficam nas profundezas, tá? E ele fica bem ao sul ali, perto daquela pequena pontinha ali do mapa, né? Do sul mesmo do mapa, numas minas onde vão ter dois baús ali, tá? Então um baú vai dar um item aleatório ali para você e o outro vai estar ali com o Elmo para você pegar. Existe um acesso ali ao abismo por cima, bem próximo dessa área, então é bem tranquilo de chegar até aqui. A túnica fica perto de Kakariko Village ali no mapa do abismo, vai ter uma mina abandonada, a forma mais rápida de entrar é justamente indo pela entrada do abismo de Kakariko Village e andando um pouquinho até o sul do mapa, onde vai ter tipo uma fenda gigante e ele fica ali nesta fenda, né? Na parte do norte, onde você vai encontrar ele nessas minas. O próximo fica acima ali no norte de Rito Village, só que dentro do abismo, né? Nessa mesma direção do abismo. Aqui é um pouquinho chato porque você tem que andar, né? Você tem só uma entrada ali para o abismo, um ponto de entrada, caso eu não tenha desbloqueado, que fica bem mais ao sul, então você vai ter que andar um caminhozinho longo aí, né? Iluminando as áreas até você chegar na Canyon Mine, que fica ali onde você vai encontrar um baú. E prontinho, o set do herói está completinho aí para você. O próximo é o do tempo, né? O do time set, que simplesmente é de Ocarina of Time. Eu adoro esse set aqui, né? Classiquíssimo e é muito bacana. Vira e mexe, eu estou utilizando ele. O Elma, ele fica numa mina abandonada, muito pertinho ali de uma entrada para o abismo que você vai ter lá para a parte mais esquerda ali, né? Mais a oeste do castelo, né? Da cidade principal de Hyder. E você já vai descer ali, basta você ir um pouco para a direita, que você vai aí encontrar o peitoral da armadura. O Elma, já, ele fica numa parte bem mais dificinha, né? Ele fica bem lá ao norte e noroeste de Rito Village, onde tem mais águas termais, né? Naquela mesma direção das águas termais. O problema é que para você chegar nessa área aqui, você tem que ir lá por baixo, né? Acessar aquela entrada para o abismo lá por baixo e ir andando esse caminho todo. Tem bastante escalada, árvores, mas com paciência e você desbloqueando os caminhos, você vai encontrar. Uma dica é que você tenha duas partes daquele set que protege você do fogo, porque essa área aqui, né? Fica bem quente e você vai ficar tomando muito dano. Então, não vale a pena você vir sem esse set aqui. E para compensar a dificuldade daquele ali, as calças ficam bem ali, perto do deserto, né? Basta você pegar aquela torre ali e você entrar no próximo que vai ter abismo, entrada para o abismo, e logo do lado vai ter uma areazinha com baú que você pode pegar as calças. E aí você tem o set de Ocarina of Time completinho aí, maravilhoso para você. E agora nós temos o Sky Set, né? Que é, obviamente, baseado em Skyward Sword e também outro set bem legal, bem clássico. A primeira parte que é as calças fica ali, entrando pelo abismo, próximo a Kakariko Village. Você vai seguir esse caminhozinho para o norte, que vai ter um cânion ali, uma mina abandonada, onde você vai conseguir encontrar essa... Ai, sai foi boa, né? Onde você vai conseguir encontrar as calças desse set. O Elmo fica um pouquinho mais longe, né? Você vai ter que entrar na entrada do abismo, próximo a Hateno Village, né? Você vai seguir totalmente ali para a direita, subindo. E ele fica um baú meio que dentro como se fosse de uma casca de árvore ali. Tem várias árvores ali, inclusive. E aí você vai encontrar o baú com o Elmo. E a última parte é bem facinha também. Fica logo na entrada do abismo, bem perto da floresta, que inclusive é a entrada que você usa para ir para a floresta ali, pegar a Master Sword. Você vai descer um pouquinho mais ao sul. E você vai encontrar também nesse pontinho do sul, uma espécie de casca de árvore, onde o baú vai estar ali dentro também. E aí você tem o set completo de Skyward Sword aí, brabíssimo. Esse aqui é o mais diferente da maioria, que é o Awakening Set, que é de Link's Awakening. E, nossa, esse aqui é muito legal. Eu adoro a máscara desse set, é muito engraçado. Parece que veio diretamente de um mod, né? E é muito bacana ficar usando esse set, andando com ele pelo mapa. Aqui a gente precisa fazer puzzles em três áreas diferentes do mapa, de cima mesmo. A gente não vai precisar de abismo agora, não, que é bom. Primeiro o elmo, logo, que eu sei que muita gente vai querer, às vezes, pegar só o elmo mesmo, e não vai pegar o resto, tá? O elmo, ele fica no Tundra Platô. Ele fica ali um pouco mais à esquerda, né, do castelo. Nesta área aqui, vão ter, tipo, quatro pilastras e uma entrada fechada, que é onde está a máscara em questão. Aqui você vai ter que fazer o seguinte, você vai ter quatro arvorezinhas ali, né, perto. Você vai quebrar quatro troncos de árvores. Você vai juntar esses quatro troncos em fileira. Se não tiver meio-dia, o horário, né, tem que estar meio-dia, cria uma fogueira, descansa até meio-dia, tá? E aí no pilar, que fica na direção para o sul, tá, bastou aí no minimapa meu, na direção para o sul, o pilar, você vai subir, né, você vai encostar a ponte de madeira que você fez, você vai subir e vai colocar ela em pé nesse pilar. E automaticamente, assim, no momento que você colocar, você não precisa grudar nem nada a ela, tá? Não se preocupe com isso. Vai abrir já a portinha, e aí você vai descer e você vai pegar a máscara. As carçolas ficam no coliseu, um pouco mais ali ao sul, mais ou menos, né, próximo ali da área principal do castelo, de Hylori, você desce ali, vai ter um coliseu ali, tem um dragão ali dentro, entretanto, dá para passar sem você precisar enfrentar esse dragão. O que você precisa fazer aqui é, em uma das estátuas que fica nas costas do dragão, tá sem uma espada. Você vai ter que pegar a espada que tá logo do lado dela, né, usando a mão ali, a outra hand, e colocar a espada na mão dessa estátua. O problema é que essa espada, por ela ser fina, você erra muitas vezes o ultra hand nela ali, e às vezes acontece do dragão te atacar, e o Link falecer numa postura não muito alegre. Mas, né, fica atrás das pilastras ali, se você falecer aqui, você vai voltar ao checkpoint aí de salva, logo ali em cima do coliseu, então, não vai ter estresse aqui, né, algumas tentativas você vai conseguir fazer isso, ignorando o dragão. Então, se você quiser, vai abrir o atalho ali embaixo, você já pula e pega as carças. E o peitoral fica lá na parte totalmente esquerda do mapa, totalmente oeste, um pouco mais acima do deserto, né, vai ter as montanhas anciãs ali. E esse aqui é muito fácil, né, em um dos pilares ali, tem tipo um negócio que você pode pisar, você pisa ali, que vai abrir ali as cotilhazinhas, e você vai pegar o peitoral. E aí você pegou um dos set mais legais do jogo, e não é muito difícil, né, é mais fácil do que ficar explorando o abismo, na minha opinião. E é muito daorinha. Próximo ao Twilight 7, que é de Twilight Princess, né, e ele você encontra também agora, dividido também em várias partes no abismo. As calças, né, você consegue entrando naquela entrada pro abismo, que fica próxima àquele espiral de areia que tem ali no mapa, e aí você vai descer um pouco mais ao sul ali, e você vai encontrar, né, vai ter uns inimigos ali, você encontra, pode ignorar, você encontra um baú, que vai ter a parte das carçolas. Já a túnica, ela fica literalmente na ponta do espiral daquela praia, só que na direção do abismo, né, então você vai ter que descer e se guiar ali, né, nessa espiral. Você não precisa liberar o mapa aqui nessa área, se você abrir o mapa de cima, e ficar se guiando lá no abismo, utilizando o mapa de cima, você consegue andar pelo espiral ali, que é tipo uma mina que tem ali em espiral, e você vai chegar lá na ponta dela, você vai conseguir pegar aí a parte do set, tá? Bem tranquilo. O elm é o mais difícil de pegar, ele fica na Type Ruins, né, lá bem ao norte mesmo do mapa, o norte da floresta ali, você tem até uma Sky Tower, do lado dela tem uma entradinha pro abismo, você entra no abismo e segue em direção à própria Sky Tower ali, né, um pouquinho a nordeste, e vai ter uma área com baú bloqueado, onde você vai ter que enfrentar um bendito, de um dragão de três cabeças, bem forte, tá? E só assim você vai desbloquear o baú, e vai desbloquear o elmo. Eu ainda não fiz isso, mas vou fazer, porque eu tava sem flecha, e fiquei sem paciência, mas fica tranquilo que o elmo vai estar aqui como recompensa, e você derrotar esse dragãozinho. Prontinho, agora você tem o set de Twilight Princess, ou não, sem o elmo como no meu caso, por causa do dragão, mas você pode ter, porque você é uma pessoa feliz, e vai conseguir. Temos o Wind Set, set de Wind Waker, esse aqui é bem legalzinho de se pegar, as calças, ele fica ali, exatamente, na pontinha do mapa ali no sul, né, que tem tipo um rastrozinho de areia, naquela ponta, só que na direção do abismo, pra você chegar aqui, você tem que entrar, na entrada do abismo, perto de Ratero Village, daí andando até aqui, vai chegar um momento, que vai ter só água, e é só água, você vai ter que passar aquilo ali, faz um barco, só não faz esse barco aí, que eu fiz, que pelo amor de Deus, isso não funciona, eu fui nadando, usei poção de chave, eu fiz uma besteira aqui, mas cria um barco direito aqui, pra você atravessar, usa autobuild, prepara um autobuild aí, lá no final da água mesmo, você vai encontrar o baú, com as calças, a tônica fica numa mina, ao sul de Rito Village, você vai ter que entrar, por aquela mesma entrada, né, uma das poucas que tem, a nordeste, a noroeste do mapa ali, pelo abismo, e seguir o caminho ali, só que agora indo pra sul de Rito Village, nesse ponto, você vai encontrar, uma mina com baú, e você vai encontrar, peça do set do Wind, e por último, esse aqui é bem legalzinho, ele fica na versão abismo, daquelas três ilhazinhas, que ficam lá na direita do mapa, né, a entrada pro abismo, é nas próprias três ilhazinhas, tá, é um pontilho, ele tá meio escondido, né, você tem que entrar, tipo uma fendazinha, entrando nessa fenda, vai ter uma entrada pro abismo ali, você entra, e aí você desce, até a última ilha que tem ali, você vai ter que passar, né, pelas passagens, quebrando as paredezinhas de pedra, que tem ali, a última parede, que vai ser uma parede de pedra azul, que eu acho que é mais resistente, e chegando lá, você vai encontrar o baú, com a última parte do set de Wind Waker, set bonito, set formoso, muito bom. E, né, um dos sets do Link, que a gente tem no Breath of the Wild, que é o Wild Set, que é quando você completava os 120 templos, lá no Breath of the Wild, né, agora a gente consegue ele aqui também, lá no abismo, esse aqui também tem um pouquinho de trabalho, pra onde você tem que ir dentro do abismo, mas eu vou mostrar as localizações aí, na realidade, ele fica no mesmo local, onde ficava o osso daquelas feras, que a gente encontrava no Breath of the Wild, não sei se vocês vão lembrar, pra quem jogou, eles ficam nessa mesma área, só que, óbvio que na direção do abismo. O pior de todos pra pegar, é o Elmo, porque o Elmo fica lá na ponta do norte, ali, né, lá em cima de Rito Village, onde tem poucas entradas pra abismo, né, e você pode viajar ali, pra tá pro Ruins, né, que tem uma entrada pro abismo ali, e seguir por aquele caminho, eu, inclusive, foi esse caminho que eu fiz, tá, prepara, porque tem vários trechos aqui, que você vai precisar daquele set também, que te protege do fogo, senão você vai tomar muito dano, e aí você vai seguir o osso, né, dessa criatura aí, que a gente tinha lá no Breath, e, né, na ponta do osso ali, vai seguir no caminho do osso, que você vai encontrar, na ponta vai ter, ali, um baú, com o elmo deste item, esse aqui é mais tranquilo, porque é plano, né, basicamente, essa parte do mapa, então é mais fácil de você conseguir chegar lá, aqui você vai encontrar a túnica, e ela fica bem lá na ponta, lá do sul, pro leste, lá do mapa, em Guerudo, né, bem na pontinha mesmo, você vai encontrar a ossada ali, no abismo, entra no abismo mais próximo ali, que fica no deserto mesmo, e segue andando até aqui, na ponta do estileto, você vai encontrar, ali, o set, né, a parte do peitoral, e a última parte fica no norte, né, inclusive no mapinha, você consegue ver, o desenho do esqueletinho, e fica bem nessa área, só que no abismo, na direção de Goron, bem ao norte, tem algumas entradas de abismo, que você pode escolher ali, pra entrar, lembrando que aqui também, vai estar bem quente, então use o set ali, de te proteger contra o fogo, e você vai pegar a última parte, do set de Wild, que, né, melhor do que fazer 120 shrines, pegar só aí, nesses locais, eu acho que é bem mais fácil, mesmo sendo um pouco adverso o terreno aí, em alguns momentos, né, com exceção de Guerudo, mas vale bem a pena, é um set bem bonito. Bem, se for falar de nostalgia, né, a gente tem também, a máscara de Majora's Mask, entretanto, isso aqui não é de amiibo, mas eu vou mostrar como é que pega também, e é bem difícil, é um baita desafio pra você pegar, ela não é um item muito forte, nem nada, ela tem o mesmo efeito, inclusive, daquela máscara de monstro, que os inimigos não te reconhecem como inimigo, mas é Majora's Mask, é clássico, e é muito bacana. basta você entrar no abismo ali do grande platô, né, onde a gente começava no Breath of the Wild, inclusive, tem um abismozão ali, você pode entrar por ali, e você vai seguir em direção ali, o Coliseu, tem um mapa de cima, você consegue ver o Coliseu, ele fica na mesma direção, só que no abismo, e ali dentro vai ter de fato um Coliseu, onde você vai ter que enfrentar quatro Lanyles, e eles vão vindo cada vez mais fortes, por isso que é um baita de um desafio, venha bem equipado, venha bem upado, e venha mais pra frente do jogo, porque provavelmente você vai passar sufoco, se você vier muito fraco aqui, e como recompensa de derrotar esses quatro Lanyles em seguidas, você vai ganhar simplesmente Majora's Mask, e é isso daí, fenomenal, muito bonito também, e extremamente clássico. Outros dois sets aí, que eu não vou cumprimentar eles aqui 100%, porque no meu vídeo outro que eu trouxe, sobre armaduras, eu falei sobre eles dois, e como pegar esses dois, que é o set do Dark Link, e o set do First Date, tá? O First Date, ele é Amiibo também, e esses dois sets estão naquele vídeo lá, se você quiser ver completo como pegá-los, eu mostro lá. Mas, né, vou mostrar aqui rapidamente, pra você pegar o Dark Link set, você tem que falar com aquela estátua, ali que fica em Hailuri, e ela vai te dar dicas, e você vai precisar pagar elas com aqueles PoE, que são itens que você consegue no abismo, tipo aqueles itens luminosos, e aí ele vai revelando a localização de outras estátuas, e vai ter até uma mini quest aí, e eventualmente você vai desbloqueando mais partes, até você pegar o set completo do Dark Link, tá? E pra você poder pegar o First Date, você tem que fazer uma questzinha, mas basicamente você vai ter que ir em 3 pontos do mapa, pra pegar ali partes desse set, e esses 3 pontos, estão sendo mostrados aí na tela, onde você vai pegar, mas se você quiser mais detalhes, não esqueça de ver aquele vídeo lá, que também tem várias outras armaduras muito bacanas. E só pra gente finalizar, vamos falar aqui das máscaras, né, das feras que a gente tem no Breath of the Wild, e a gente pode pegar aqui também, e elas estão bem facinhas de pegar, com exceção de uma que é mais chata, mas enfim, a primeira é de Varutai, ela te dá mais velocidade quando você está nadando, ela fica numa dungeon escondida, na própria cidade de Zoras, né, Zoras do Man, na pontezinha tem tipo uma listra, que é uma cachoeira caindo, se você cair um pouquinho pro lado esquerdo dela, entrar nessa cachoeira, você vai encontrar uma caverna, e dentro dessa caverna vai ter uma outra cachoeira, entra dentro dessa cachoeira, que você vai encontrar um baú, com essa máscara aí, pra você pegar. O Elmo de Varudânia também é muito fácil, né, basta você ir pro norte de Goron, você vai encontrar um lago, num formato de uma largatixa, de um lagarto, né, e na frente desse lagarto, da cabeça desse lagarto, né, no sul, tecnicamente, você vai encontrar uma caverna, que você precisa quebrar as paredezinhas de pedra, quebra ali, e lá no final você vai encontrar o baú, com o Elmo, que te protege do fogo, assim como o Set também. O Vamedor, ela te dá proteção contra o frio, você encontra ele nas montanhas ali, bem aos nortes de Rito Village, voa e até ali, e você vai nesse ponto, encontrar uma caverna, com um grande bloco de gelo à frente, até a distância ele chama atenção, tá um pouco fácil de achar, descongela esse bloco de gelo, não precisa descongelar ele todo, tá, se você descongelar ele, acho que até a metade ali, um pouco menos da metade, ele vai abrir ali na parte de trás, a caverna. Nessa caverna vai ter um baúzinho, que você pode pegar flecha, se você precisar, e você vai precisar de flechas, e aí você vai ter que usar as bombichas, né, pra flutuar, e você quebrar várias paredes ali, são quatro paredes, ou três paredes, se eu não me engano, que vão derrubar a água aí, e a água vai encher, vai abrir a porta, o compartimento, e você vai pegar aí, a máscara de Vamedó. E o manchato está em Guerudo, né, lá na ponta, lá de cima do mapa, você pode até pegar uma escaital, e ele ir pra ali, até um pouco rápido, você vai ver uma ossada ali, no chão do mapa, você vai exatamente pra ali, vai ter um buraquito no chão, né, você vai quebrar ali com a bombicha, e vai abrir ali o caminho, caindo ali, né, você vai chegar numa área que sim, é um milhão de paredes de piedra ali, você vai ter que sair quebrando tudo, pra achar o caminho, eu vou fazer o caminho que vocês estão vendo, né, você vira à direita, aí depois você vira à esquerda, tudo esse caminho aí, eu já abri, quebrou nas pedras, é muita pedra, então, traga as arminhas aí, necessárias pra quebrar, né, o personagem lá de Goron, que te ajuda com a habilidade dele também, e faz esse caminhozinho aí, que eu tô fazendo, que você vai sair, lá atrás ali, eventualmente, você pode seguir as estátuas, né, pra onde as estátuas meio que estão apontando, né, e aí, você também faz o seu próprio caminho, se você quiser, essa é a forma de resolver, mas se você quiser ver aí, como vocês estão vendo, é só isso daí, que você vai fazer, você vai quebrar muita pedra mesmo, né, e aí você vai encontrar, a última máscara, que é a de Vanabores, e ela vai te dar resistência ao choque, e bem, esses aqui são todos os itens, eu acho que, deu tudo aí que eu precisava falar, e é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, contribua com o like, é um tipo de vídeo que dá muito trabalho, gente, então não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve aí, um grande beijo, um grande abraço, um beijo no popô, até a próxima, e tchau!